Bem-vindo a mais um trimestre, gente, eu estou muito animado para juntos estudarmos um dos livros mais lindos da Bíblia, que é o livro de Deuteronômio. E aí, tá pronto? Simbora! Deuteronômio é a base de todos os livros históricos do Antigo Testamento. Mesmo no Novo Testamento, Jesus e Paulo citam com frequência esse livro. Você lembra lá da tentação de Jesus, quando ele respondeu, está escrito? Nas Três Tentações, ele citou algum verso escrito em Deuteronômio. Podemos aprender muito com esse livro, por isso eu recomendo que antes de começar a estudar o trimestre, você sempre dê uma lida geral, especialmente na lição. Dá uma lida em todas as lições para você entender o contexto geral dela e depois, ao longo das semanas, você vai lendo uma a uma e isso vai te ajudar bastante. Por isso que nós criamos esse vídeo extra para ajudar você, já antes da primeira lição, a ter um panorama geral de tudo o que se passa no livro de Deuteronômio. Então, ó, pega papel, caneta e lição e ore para que a sua internet não caia, porque esse estudo vai ser pesado. Aquele que tem internet em pé, ore para que não caia. Mas, B.J., por que ler esse livro? Ó, tem gente que acha que a graça só foi instituída no Novo Testamento, com a vinda de Jesus e tal. Mas, ó, o livro de Deuteronômio está aqui para provar que não é nada disso. Muito antes de a gente falar de graça no Novo Testamento, o Deuteronômio já falava de graça lá no Antigo Testamento. Deuteronômio fala sobre graça. Leia esse livro, pois ele fala do amor de Deus, do amor ao próximo e dos princípios de quem vive ao lado de Deus. Ah, ele fala também sobre a importância da boa memória e você vai entender isso aí ao longo dos episódios. Você vai entender também que o livro de Deuteronômio, ele é extremamente atual. Embora tenha sido dirigido ao povo de Israel, ele é destinado a todos os povos em todas as épocas. B.J., tem o nome do livro. O que significa? Deuteronômio significa segunda lei. E é resultado da tradução grega do Antigo Testamento, que é conhecida como Septuaginta, que lá no capítulo 17, verso 18, traz a expressão uma cópia dessa lei e foi traduzido como segunda lei. Daí, o nome do livro ficou Deuteronômio, que significa uma segunda lei. Gente, ó, infelizmente esse não é o nome mais adequado, porque esse livro, ele não fala de uma nova lei, mas sim de sermões de Moisés explicando a lei que já havia sido dada ao povo. O título em hebraico significa literalmente, estas são as palavras. O que é muito mais adequado, porque esse livro mostra as palavras de Moisés ao povo de Israel, explicando especialmente o conteúdo da lei que eles tinham recebido. Abrindo parênteses aqui, havia um costume naquela época dos hebreus de nomear o livro com as primeiras palavras dele. Se você olhar lá em Deuteronômio, capítulo 1, verso 1, ele começa com a expressão Estas são as palavras. E essa expressão é o título do livro, especialmente no hebraico, que é a língua original. Legal, né? Um teólogo chamado Brown, ele afirma que o melhor título para esse livro é o título que a Bíblia tailandesa chama, que é Explicação da Lei. Isso porque Deuteronômio é uma explicação da lei que já havia sido dada ao povo de Israel e que já estava registrada em outros livros. Lembrando que a lei havia sido dada 40 anos antes de Deuteronômio ser escrito, lá no Monte Sinai. E essa geração a quem Moisés fala os sermões desse livro não é a mesma geração que recebeu os 10 mandamentos lá no Sinai, não. Por isso que ele relembra e comenta a lei pra eles. Deuteronômio contém paralelos com o livro do Êxodo, que você pode conferir depois nesses versos que eu deixei aqui do lado. Dá um print aí e dá uma conferida na sua Bíblia depois. BJ, e quem foi o autor desse livro? Teólogos liberais dizem que não foi Moisés que escreveu. Como assim? Isso porque o livro de Deuteronômios tem uma linguagem moderna e também porque esse livro narra a própria morte de Moisés. Só que, no entanto, o livro diz que foram palavras de Moisés. É dito que foi Moisés que escreveu. Outros textos também mostram que Moisés foi quem colocou essas palavras. E a maioria dos teólogos acredita nessa tese. E aí você pergunta, BJ, mas como Moisés ia narrar sua própria morte? Olha, os teólogos assumem que durante as traduções alguém pode ter acrescentado alguns detalhes, como por exemplo a morte de Moisés, com o objetivo de enriquecer esse texto. O importante é a gente saber que esses pedacinhos, eles são pequenos e não influenciam na mensagem e nem no contexto geral do livro. Por isso, leia Deuteronômio sabendo que Moisés o escreveu e que também é uma mensagem de Deus pra você. Na verdade, é um presente de Deus pra você. É um presente de um amigo que ama muito você, tá bom? Leia Deuteronômio. Ai, que lindo! Com prazer! E onde esse livro foi escrito? Depois de vagarem durante 38 anos lá no deserto, por causa da desobediência que eles tiveram, os israelitas chegaram ao extremo norte do Mar Morto, onde acamparam ali em umas planícies chamadas Planícies de Moab. Na última parte da viagem, eles viajaram para o norte, partindo do braço do Mar Vermelho, conhecido como Golfo de Acaba, contornando Edom e Moab até a posição que eles estavam naquele momento. Eles já haviam capturado a região de Gileade, ali ao norte, mais ou menos ao leste do Mar Morto, e ali perto do Rio Jordão. E esse território já havia sido dado para a tribo de Rubem e Gade, e parte foi dada à tribo de Manassés. Chegar a hora deles cruzarem o Rio Jordão e chegarem em Canaã, propriamente dita, e começarem a conquista da tão sonhada Terra Prometida, que seria inclusive dada às outras tribos. Nas planícies de Moab, inclusive, o fato de Israel estar prestes a entrar na Terra Prometida é indicado por mais de 200 referências à palavra Terra que aparecem nesse livro. E aí você pergunta a BJ, tá, mas em que momento esse livro foi escrito? Israel estava para cruzar o Rio Jordão, antes de conquistar a cidade de Jericó, aquela das muralhas que eles rodearam e tal. Moisés estava prestes a morrer e ele queria encorajar e lembrar os israelitas do seu compromisso e da sua aliança com Deus. Ele estava ansioso para inspirar os israelitas e motivar eles a terem uma fidelidade maior a Deus. Mesmo assim, o povo já vivia em rebelião e parecia ter esquecido de tudo que os seus pais tinham vivido e de como Deus os havia ajudado. Então Moisés pregou uma série de sermões e depois os escreveu com o objetivo de ser um lembrete constante de tudo que Deus já havia feito por eles, para que eles nunca se esquecessem dessas verdades. Jamais esquecerei. A estrutura do livro de Deuteronômio é muito interessante. Ele foi escrito na forma de um contrato entre um suzerano e um vassalo, ou seja, entre um senhor e o seu servo. Ele começa citando a parte iniciadora, a parte que começa esse contrato, que é Deus, e mostrando o que ele fez para resgatar e ajudar a parte receptora, que no caso é Israel. O povo estava muito familiarizado com essa estrutura. Naqueles tempos, assim como hoje, eles tinham contratos e os contratos seguiam o padrão. A maior empresa do Brasil hoje de tecnologia publicou uma estrutura que ela usa para os seus contratos que possui pedidos, anexos, cláusulas e itens. Eu pesquisei sobre contratos internacionais e descobri que eles também possuíam uma estrutura, como você vê aí, que tem um preâmbulo, cláusulas, objetos e disposições gerais. Na antiguidade, também existiam padrões para os contratos, e um dos principais era o formato do contrato entre um governante e o seu governado. Esse contrato definia obrigações do governante e do governado e também estabelecia um padrão para um relacionamento harmonioso entre eles. O formato desses contratos possuíam sete partes que eu vou citar rapidinho para você. A primeira era o prólogo histórico, que eles reviam o relacionamento que o governante tinha com seus súditos. A segunda era as estipulações básicas, que eram especificações dos princípios gerais que deveriam guiar o comportamento. O terceiro eram estipulações detalhadas, expandindo algumas das regras que eles tinham que seguir. O quarto eram as cláusulas do documento, apelando e ratificando os próprios sujeitos que deveriam ser cumpridos. O quinto ponto era as bênçãos, mostrando os benefícios que o governante oferecia para os governados se eles fossem fiéis. O sexto era as maldições, explicando as punições devidas às pessoas que violassem as estipulações do tratado. E o sétimo ponto era a recapitulação, que resumia todo o tratado. Olha, se você olhar o livro de Deuteronômio, ele se encaixa perfeitamente nessa estrutura. O próprio formato desse livro tinha uma mensagem muito importante para Israel. Essa nação tinha como governante não um tirano humano, mas o próprio Deus. Eles não tinham necessidade de um rei humano em Israel, porque o próprio Deus era o rei deles. O Deus deles fez o contrato como governante daquele povo. Eles não tinham necessidade de um líder militar, porque Deus iria liderar, proteger e abençoar. Uma curiosidade é que a estrutura não está apenas no livro de Deuteronômio, mas também nos livros de Êxodo, que foi dado no Sinai e no livro de Josué. Esses detalhes nos ajudam a entender a mensagem desse livro. Embora essa estrutura esteja na base de um contrato, a sua linguagem é muito baseada em um sermão. É como se Moisés estivesse comentando o contrato que eles fizeram com Deus. Deuteronômio é como um comentário extra das leis dadas lá no livro do Êxodo, aprofundando o seu significado. E a mensagem desse livro? Olha, a mensagem de Deuteronômio é Estas são as palavras do coração de Deus para o seu coração. O ponto central do livro é explicar que Deus ama os israelitas e Deus ama você, conforme visto ali nas promessas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deuteronômio também mostra que Deus demonstrou o seu amor para os israelitas ao resgatá-los do Egito e continuará a fazê-los enquanto eles estiverem em Canaã. Como uma aliança, Deuteronômio destaca primeiro o que Deus fez pelo povo para, em seguida, descrever a obediência de amor com a qual o povo deve responder como forma de gratidão. Os israelitas devem responder ao amor de Deus acreditando que ele pode fazer qualquer coisa por eles, até mesmo vencer os inimigos terríveis da Terra Prometida. Os três principais temas de Deuteronômio são amor, coração e vida. Moisés ordena ao povo que ame a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Uma declaração que Jesus mais tarde vai chamar de o maior de todos os mandamentos. Ele conta uma história de graça, a graça de Deus em ajudar o seu povo que estava decidido a rejeitá-lo. E olha, essa graça é mais uma razão para a gente responder com obediência. Essa obediência flui de um coração cheio de amor e gratidão pelo fato de já ter sido salvo e não para ser salvo. Resumindo então, primeiro, Deuteronômio foi escrito por Moisés. Segundo, Deuteronômio foi escrito nas planícies de Moab. Terceiro, Deuteronômio fala sobre graça, amor e obediência. Quarto, Deuteronômio tem uma estrutura de um contrato. Quinto, Deuteronômio foi escrito para os israelitas e para nós hoje também. No reinado de Josias, o livro da lei foi descoberto no templo e gerou ali uma grande revolução e um reavivamento. Embora pudesse ter sido todo o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, é bem provável que o livro que ele encontrou foi o livro de Deuteronômio. Ter encontrado esse livro levou o povo de Israel a uma grande reforma. Eu acredito que esse livro pode fazer o mesmo com a gente também. O povo de Deus do século XXI. Ele foi um lembrete para a nova geração de israelitas que estavam prestes a entrar na Terra Prometida e também é um lembrete para os jovens dessa nova geração, que estamos prestes a entrar na Canã Celestial. Participe desse estudo com o coração aberto. Deus quer usar esse trimestre para fazer uma reforma na nossa geração, por isso não perca essa oportunidade. Dedique-se nesse estudo e seja liberto pela palavra de Deus. Olha, te espero no estudo da lição 1, que já está liberado, onde a gente vai entrar de cabeça nos aprendizados e nas lições que a gente pode ter com o livro de Deuteronômio. Te espero lá. Vamos embora? Você vai entender também que o livro de Deuteronômio, eles é... Havia um costume... Teólogos... Eles já haviam capturado a região de Gileade, do lado do... A estrutura do livro de Deuteronômio segue uma... A estrutura do livro de Deuteronômio... Com a qual o povo deve... A estrutura do livro de Deuteronômio... A estrutura do livro de Deuteronômio...